Marti, eu não vou entrar nessa. Ah, pá, com isso, você vai adorar. Perturbar o Strato é muito legal. Isso é ridículo. Tá, escuta. Quando eu disser vai, a gente vai. Mas não deixe o Frank te pegar. Vai! Oh, peraí, quem é o Frank? Marti! Marti, espera um pouco. É só fazer assim, ó. Você fica na frente deles e buzina. Aí eles fazem o resto. Me espiaçam. Ei, lasqueira. Tratou o bistão burro. Eu vou te contar, amigão. Mior que isso, só dois isso. É, você tá feliz que nem pinto no lixo. Eita, noz, cambada. Isso tem a graça. Sua vez, amigão. Marti, não vai dar. Nem buzina eu tenho. Franguinho. Franguinho não, peraí. Fergal, para, para, para. Falou, para. Eu invento alguma coisa. Vamos lá. É o Frank. 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 É o Frank.